Olá, bom dia. Vamos fazer hoje uma análise ao PC20 para tentarmos compreender o que é que mudou neste índice, no nosso índice, nos últimos meses. Vamos começar por fazer uma leitura de longo prazo. Repare-se que desde, sensivelmente, abril de 2015, há relativamente cerca de dois anos atrás, o índice tem vindo a desvalorizar de uma forma significativa e relativamente linear. Nós tivemos aqui uma desvalorização de máximo a mínimo de cerca de 30%, sendo que todo este percurso se deu com máximos relativos, subsequentemente inferiores ao anterior. De cada vez que havia uma reação em alta, esta reação era inferior ao ponto anterior. O que é que nós temos nesta fase? O que é que nós temos desde junho, julho do ano passado? Uma estabilização do momento e uma lateralização em forma de acumulação. Isso é, normalmente, um sinal bastante positivo, porque indicia a possibilidade de haver uma recuperação para depois haver uma alteração de sentimento. Mais importante do que isso, tirando aqui um pouco o ruído de curto prazo, mais importante do que isso, reparem naquele padrão que eu estava a falar, de máximos relativos consequentemente inferior ao anterior, nós tivemos a continuação desse momento até janeiro deste ano. Em janeiro deste ano, nós igualamos o máximo relativo anterior. E o que é que acontece neste momento? Há um breakout ascendente, havendo o compromisso deste ponto e havendo a quebra desse ritual técnico que se vinha a cumprir já desde há dois anos atrás. Mais importante ainda é que esse breakout se dá com um volume muito significativo e o que indicia, aparentemente, uma força compradora bastante significativa. Este seria o cenário ideal, digamos assim. Eu recordo-me, há meia dúzia de anos atrás, o BCP ter feito algo muito semelhante. Depois de uma descida muito marcada, ter feito uma acumulação de médio prazo e depois um breakout significativo, isto parece-me ser um sinal bastante positivo para o nosso índice. Vamos ver o que é que acontece nos próximos meses. Mas repare-se que começa já aqui a definir-se aquilo que poderá ser uma tendência de alta de curto prazo. Apesar de não podermos ainda falar aqui de uma linha de tendência, nem nada que se pareça, repare-se que há aqui, mesmo já vindo de trás, há aqui uma acentuação do movimento ascendente, poderá, então, indiciar uma alteração de tendência de médio prazo. Se olharmos ainda mais ao detalhe, repare-se, destes 4, 5 últimos máximos relativos, temos ainda aqui, no momento mais próximo do atual, outro máximo relativo, uma tentativa de quebra em alta do mesmo, e depois é aqui que se dá o primeiro breakout. Deixem-me mudar só aqui de cor. É aqui que se dá o primeiro breakout. Este máximo relativo é recuperado em alta com um volume bastante significativo e é aqui que a tendência de curto prazo se altera e a tendência de médio prazo parece, a mim, poder-se considerar como alterada já a partir deste ponto. O título está neste momento a fazer agora uma consolidação. Está a apanhar ar depois de uma subida bastante rigorosa. Se repare-se, temos aqui uma diminuição significativa de volume, geralmente associada às consolidações, em princípio haverá uma continuação deste movimento ascendente. Seria ótimo que assim fosse para o PC20, que houvesse uma continuação deste movimento de alta e uma recuperação, então, de médio prazo. Estou confiante no PC20, algo que já não acontecia há muito tempo, como se recordarão. Tenho vindo a preparar algumas posições em determinados títulos do nosso índice, apesar de tudo o que tem acontecido nos últimos meses, nomeadamente, por exemplo, o mais recente potencial saída da EDP renováveis. Parece-me que tudo indiciar. Temos aqui espaço para uma recuperação. Vamos ver até quando, vamos ver até onde. Se ela continua, mas, pelo menos para já, tudo indicia estarmos a caminho de um bom momento. De um ponto de vista defensivo, onde é que se alteraria a minha opinião? Na primeira fase, seria fundamental mantermos aqui os 4.571 pontos. Não direi que, a haver uma quebra em baixa deste ponto, haverá uma alteração radical do meu sentimento, mas seria a minha zona de stop. Será a minha zona de stop, caso ela seja comprometida, haverá uma alteração, pelo menos a nível tático, haverá uma alteração do meu posicionamento no índice português. Vamos ver então o que é que acontece, mas para já, na minha opinião, muito bom aspecto para o índice português. Obrigado e bom fim de semana. Obrigado e bom fim de semana.